Participar do Parent Coach curso e hoje do evento ao vivo foi um divisor de águas. É muito significante você estar aqui com pessoas que falam a mesma língua, que entendem a sua dor, que te dão dicas, que falam Dani, olha, eu fiz isso, é uma gratidão eterna. Porque as pessoas trocam, compartilham, não tem medo. Falam, Dani, eu fiz isso na sessão e deu certo. A Jack entrega muito pra gente, ela não tem medo de entregar. Mais do que eu esperava. O contato que eu tenho com ela, a atenção que ela dá no grupo, no grupo do Facebook, a mentoria que ela nos dá também pro Zap, aonde você pedir informação, um socorro, um rap ela te dá. E fora o grupo também, que é lindo. Meu número de clientes aumentaram, eu tive 30% um aumento de clientes. E resultados também de coaches me darem depoimento e me falaram, Dani, foi um divisor de águas. Então eu vi que aquela ferramenta que eu usava no coach tradicional, fazia efeito, tinha sentido, mas não fazia sentido naquele momento. E o parent coach não. É pra transformar as famílias, aquela criança, aquele filho, aquele pai, transformar as gerações seguidas. Jack, minha eterna gratidão pela tua vida, por compartilhar com tanta alegria e com tanto amor, todo esse conteúdo com a gente. Ao mesmo tempo, é uma avalanche de amor e eu acredito que nós somos essa sementinha que você tá plantando pra transformar inúmeras famílias. Eu sou parent coach e tenho muito orgulho disso. Um beijo, até mais! Amém.